Com a volta às aulas, uma das maiores preocupações das mães é o sobrepeso da mochila. Muitas vezes os filhos carregam uma quantidade de peso muito maior que o adequado, podendo até causar sérios problemas no futuro. Pensando nisso, elas fazem de tudo para aliviar essa situação. As mochilas pesadas podem provocar alterações posturais. Quanto mais pesada fica a mochila, mais a criança vai tentar encurvar o tronco para frente por conta da alteração do centro de gravidade. Tem criança que sente bastante dor de cabeça, aí os pais ficam procurando oftalmologista, ficam procurando outras fontes e, na verdade, a tensão muscular que fica aqui no pescoço e nos ombros gera essa dor de cabeça. A gente vem de carro, então diminui bem o sobrepeso na caminhada, mas as mochilas são bem pesadas. A gente vem de carro e eu carrego até a filinha da escola. Aí depois nós orientamos ele a segurar só para subir a escada, para evitar que ele pegue o sobrepeso por causa de coluna, de problemas futuros. A mochila de rodinhas acaba sendo uma ótima opção. A maioria já optou pela mochila convencional de costas e mudou de ideia. Eu procuro tirar o material que usa, só o que usa diariamente e o menos peso possível por causa da coluna, né? Inclusive, esse ano, ano passado, usou mochila nas costas. Esse ano eu achei melhor o carrinho. É um assunto muito preocupante, porque ano passado a minha filha pediu, porque ela queria uma mochila de costas. Só que foi péssimo, porque ela ficava com dor nas costas, ela não queria trazer a mochila. E esse ano, não, eu falei, você vai com uma de rodinha, porque é melhor para você e para o futuro, né? É importante sempre prestar atenção e orientar o filho ao uso da mochila, sempre dividindo o material escolar para deixar o peso mais confortável. O ideal seria que as crianças carregassem as duas alças divididas nos dois ombros, evitar que ela carregue todo o peso num ombro só. Além disso, a mochila precisa ficar adequada no sentido de encostar no dorso da criança, nas costas da criança, as alças próximas do corpo estão bem ajustadas, e de carregar a mochila na altura da lombar. Tem criança que deixa a alça bem frouxa, né? Isso também não é bom. Tchau. 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 Tchau.